Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um cabelo super romântico para o dia dos namorados e para qualquer outra ocasião que você quiser. É um cabelo inspirado na Gisele, maravilhosa, com ondas bem naturais, tipo acordei linda, maravilhosa. Vou dar várias dicas durante o vídeo, então vamos lá conferir esse tutorial. Então pessoal, vou começar já dando uma dica para vocês incrível, que é isso aqui. O meu babyliss, ele tem esse grampo aqui. Eu não vou colocar a mão porque ele está quente, gente. E eu não gosto dele porque ele deixa o cabelo marcado. Então o que eu resolvi? Eu peguei uma liguinha e prendi, e prendi aqui e deixei ele assim. Então agora eu não preciso ficar apertando o pregador. Isso é uma dica super legal, porque não precisa comprar outro babyliss. A gente pode tentar reutilizar o que a gente já tem. Eu já tentei tirar ele com chave de fenda, com tudo que você imaginar, eu já tentei. E eu não consegui, essa foi a única solução e está dando super certo. Bom, esse lado aqui, como vocês podem ver, já está pronto. E eu sempre faço primeiro um lado, depois o outro. Eu divido o cabelo ao meio, para mim é mais fácil assim. Então eu vou aqui pegar uma mexinha de baixo. Eu sempre gosto de colocar o babyliss aqui atrás e enrolar. Eu sempre faço um para fora e um para dentro. No caso, para cá. Mas agora vocês acompanham o passo a passo. Pessoal, é interessante você colocar as mechas separadas. Olha, não coloque o cabelo em cima do outro. Deixa sempre assim, como se fosse uma espiral. Não deixe ele em cima aqui, um do outro. Sempre assim, separadinho. Assim deixa o cacho mais definido e faz com que ele dure mais tempo, porque o calor vai pegar por igual em todo o fio. Não deixe ele em cima do outro. Pessoal, esse aqui da frente eu gosto de colocar para fora, para ficar aquele efeito Gisele Bündchen. Então não tem mistério. É só você enrolar para fora. Assim. Para trás, no caso, né? Muito cuidado para não queimar os dedos. Se você tiver alguma luvinha de frio, é super bom, porque daí ajuda a não acontecer nenhum acidente. Então é isso pessoal, espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Se gostaram, não se esqueça de curtir, compartilhar com as suas amigas. Deixem os comentários aqui embaixo do que mais vocês querem ver aqui no canal. Me acompanhem em todas as redes sociais que eu vou deixar aqui e no box de informações. E essas pulseiras lindas, maravilhosas que vocês viram no vídeo, elas são da Grif.com. Eu vou deixar o contato da loja aqui, para você que é em Porto Velho, também vai ter o endereço. Os brincos também são da Grif.com. E é isso pessoal, um super beijo. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau! Tchau! As you ever felt. Are you listening?